Durante as eleições, uma das práticas que é proibida é a compra de votos. A nossa equipe conversou com o juiz eleitoral Marcos Vinícius, que nos trouxe informações como a população pode reconhecer e até mesmo denunciar essas práticas. É um tema bastante importante, principalmente porque é importante que as pessoas tenham consciência de que a compra, o oferecimento de qualquer valor em troca de voto pode implicar na perda do mandato. Então, por exemplo, se um vereador oferecer R$ 50 pelo voto, R$ 500 pelo voto da família, R$ 20, um milheiro de tijolo, uma prótese dentária, óculos, se ficar comprovado, independentemente da quantidade, aquela pessoa vai perder o mandato. Em outras eleições, em outras cidades, inclusive, eu já sentenciei a perda do mandato de prefeito para pessoas que restou caracterizada a compra de votos com a promessa de doação de um terreno. Então, agora, na era das redes sociais, dos smartphones, todo mundo tem um telefone celular. Então, se um determinado candidato entrar na sua casa para oferecer qualquer coisa em troca de voto, basta que a pessoa grave, né? Coloque o celular gravando ali, escondido, porque, se ficar comprovado, aquela pessoa vai perder o mandato. E aí, como eu disse, é uma eleição de vereador, a pessoa teve 600 votos, ele teve uma maioria de 200 votos para vencer a eleição. Se ficar comprovado que teve a compra de um voto, ou mesmo que foi oferecido um valor para a compra de um voto, essa pessoa certamente perderá o mandato. Então, antes de pensar até em denunciar, que é importante denunciar, o principal é que a pessoa tente, de alguma forma, provar essa situação, certo? Claro que um candidato não vai mandar uma mensagem de WhatsApp hoje, ou uma mensagem de voz, oferecendo alguma coisa em troca de voto. E aí, importante também, não é só valores ou bens. Se um determinado candidato a vereador chegar e disser, por exemplo, olha, vote no meu candidato a prefeito, que eu garanto um emprego para você. Comprovou essa situação, está caracterizada a compra de voto, e, consequentemente, é possível que ocorra a perda do mandato, se a pessoa já tiver tomado posse, ou mesmo a cassação do registro de candidatura. O aplicativo Pardal, ele é exclusivo para o encaminhamento de denúncias relativas à propaganda ilegal, certo? Então, se estiver acontecendo uma propaganda ilegal, a pessoa denuncia, mas denúncias em relação a ilícitos eleitorais, a crimes eleitorais, basta ligar para 190 mesmo, que a polícia militar será acionada, basta ligar para o cartório eleitoral, para o Ministério Público, mas o número mais conhecido é o 190, a polícia vai comparecer ao local e vai verificar se, de fato, é necessária uma prisão ou alguma coisa desse tipo. Contudo, o que eu ressalto em relação à compra de votos é que o principal é que a pessoa registre, que a pessoa consiga comprovar que esse fato aconteceu, porque, infelizmente, as pessoas falam muito, ah, hoje a pessoa só é eleita, se gastar muitos valores com a compra de votos, com a ajuda. E, infelizmente, essas provas não chegam à justiça eleitoral. Então, eu parabenizo a CITES por fazer uma matéria tão esclarecedora como essa e conclamo à população, não só aqui no nosso município de Corrões Novos, mas em qualquer outro município, qualquer pessoa que esteja assistindo a essa reportagem, que, de fato, consiga comprovar por quê. Comprovou que existiu a compra ou mesmo o oferecimento de qualquer vantagem ou bem, automaticamente ocorrerá a perda do registro de candidatura ou mesmo a cassação do mandato, caso seja comprovada a situação após a eleição.